E aí, boa noite, minha gente! No ar, altas horas, plateia de hoje, minha gente! Hoje, atores que cantam temas de novela com a gente Lúcia Alves, Vladimir Brista, Urilo Rosa, Samuel Nassim, Marcelo Cerrado, Sophie Jarnotchi, Solange Conto, Robson Nunes, Carmo Dallavec, Tânia Alves, novelas, 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 minha gente! Essa plateia, olha! Muito bem, muito obrigado, bem-vindo todo mundo, todo mundo! Lucie! Fala, Serginho! Bem-vindo, vamos aplaudir cada um de novo, porque assim... Fala tuas horas, que delícia, obrigado, meu amigo, obrigada! Vinda aqui, primeira pergunta, não é a respeito do que você vai cantar, a respeito do que você está fazendo, mas foi a primeira vez que você fez a novela, que novela foi? Velho Chico. Velho Chico, essa novela de muitas lembranças, não é? Quem você fez? Eu fiz a personagem da Luzia, nordestina, né, como eu também, tinha duas filhas e tinha uma família maravilhosa e era uma mulher muito apaixonada. O tema dela era viver e lutar pelo seu amor. É. Pois, senhora, essa maravilha de atriz também, sanfoneira, cantora, maravilha. Acho que dá para aplaudir de novo. Obrigada. E agora, aproveitando os aplausos, refugimos para Vladimir Brista. Obrigado. Bem-vindo mais uma vez aqui. Serginho, Serginho. A pergunta é a mesma. A primeira vez que você apareceu na teledramaturgia foi... Na novela, já que o assunto é esse, foi Porto dos Milagres, 2001. E meu personagem chamava Ezequiel Barude. A novela se passava na Bahia. Conheço bem. Vim de lá. Au! E fui muito feliz, assim. Eu tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro com a peça Máquina, João Falcão, com o Wagner, com o Lazinho, com o Gustavo. E aí fui chamado para fazer essa novela e o sotaque já encaixava bonitinho. E eu falei assim, ai, vou. E foi maravilhoso. Lembranças muito boas. Aliás, Marcelo Serrado estava ao meu lado nessa novela. Daqui a pouco ele fala. Mas não era a primeira dele. Marcelo já tinha feito umas 30 novelas. Aí ele vai contar depois. Prazer, prazer estar aqui. Igualmente. Bem-vindo. Murilo Rosa, minha gente! Muito obrigado, viu? Mais uma vez. Faz um tempo. Um lapso aí da gente. Murilo, a pergunta é a mesma. Bom, primeiro o Fernando mandou um beijão pra você. Vice-versa. Eu estava com saudade, tem tempo, né? Ó, a primeira novela que eu fiz foi na Manchete, chamada 74.5 Uma Onda no Ar. E eu fazia um músico, um cantor. Então, a gente cantou uma música da Rita Lee, na época, a gente gravou. Foi a primeira vez que eu tive uma experiência musical, assim. Mas foi uma delícia, assim. E agora estamos aqui por outro motivo, né? Uma outra novela maravilhosa. É, velho. Daqui a pouco a gente fala. Vai na fé, minha gente. Samuel de Arfuto. Obrigado, viu? Pela vinda aqui. Eba, que delícia. Cara. Lindo! Muito obrigado, muito obrigado. Prazer imenso estar aqui pela primeira vez. De muitas. De muitas. De muitas. Axé. A primeira novela que eu fiz foi uma participação em Ciranda de Pedra, em 2008. Seu memé, o que o senhor fez? Seus cabelos estão verdes. Ninguém lembra, eu era um menininho de óculos, cabelo todo penteadinho, assim. Que legal. Não que o Benjamim também não tenha, né? E agora veio o Vai na Fé. É. Essa coisa. Alguém viu o Vai na Fé aqui? Não. Quase ninguém viu. Quase ninguém via. Maravilhoso. Muito feliz. Muito obrigado. Marcelo Serrado, minha gente. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado, querido. Marcelo, que está com um programa de música. Já, já a gente fala, mas agora é assim. Primeira vez você apareceu, assim. Primeira vez. Era ainda... Era retangular ou era quadradinha? Sérgio Viotti, Valmor Chagas. Não. Eu fiz umas participações, mas a primeira novela mesmo, na Globo, foi um autor que me ajudou muito. Eu fiz depois quatro novelas, quando ele foi dono do mundo, né? Fazia par com a Daniela Pérez, com a Dani. Olha só. Querida Dani. Depois, eu fiz vários trabalhos com o Gilberto. Foi um autor que me acompanhou muitos anos. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Gilberto Braga alguns anos. Depois, tudo foi acontecendo. Tudo foi. É, Clô, com um monte de gente. É, depois foi aquela loucura. Sophie Charlotte. Muito obrigada, Sophie. Essa atriz maravilhosa. Muito obrigada. Que cativa. Cinema, teatro, televisão, tudo. Primeira vez. Então, Serginho, curiosamente, foi numa novela também, numa neca. Eu vou cantar uma música daqui de uma novela dele. Foi Páginas da Vida. Eu já tinha feito também participações, mas foi Páginas da Vida. Era Joyce, era uma bailarina. Eu fiz teste para fazer a Gisele, na verdade. Não passei, cheguei na final. E aí, eu fiquei arrasada. Chorei três dias. Fiquei, acabou. Bom, se eu não passar para ser uma bailarina, que eu estava me formando em balé clássico. Então, nunca que eu vou passar. E aí, umas semanas depois, eu entrei para a oficina de atores, que foi muito importante para mim. E logo em seguida, o Manéco escreveu uma amiga para a Gisele, a Joyce. E foi muito importante, foi realmente um portal. Ana Paula Arosa era protagonista com aqueles olhos lindos, azuis. E fui muito bem recebida. Foi o começo de um sonho mesmo para mim. Eu amo novela e amo fazer novela. Que alegria estar aqui de novo para cantar hoje. Essa, sempre. Já vou continuar aqui, mas vamos começar também a ouvir as músicas, não é? A primeira música que a Lucy vai cantar diz respeito a uma novela que tem a ver um pouco assim com a sua energia, não tem? Uma novela massa. Eu escolhi cantar o tema de Tieta. Tieta. De Luiz Caldas. Esse também, esse músico é genial. Eu acho que Tieta, eu era bem pequena, mas... 89. 89, mas a gente falou aqui, teve reprise. E aí, eu me lembro, assim, de Tieta causar muito, né? Aqueles figurinos. Aquela coisa, aquela ostentável. Aquela liberdade. E aquela mulher, né? Que era à frente do seu tempo para aquela comunidade, né? Um Nordeste muito opressor ali. Isso é o que se chama de uma recepção da moléstia. E ela vai, ela escreve o destino dela, né? A história dela. Aquilo marcou muito. Então, para representar esse Agreste, esse Nordeste, é isso que eu tinha Tieta. Então, por favor. Simbora. Isso é uma homenagem, né? Durante as músicas... Vamos ter fotos. O figurino de Tieta. Olha ela. Tá linda. Tieta, Tieta. Pelos olhos de Tieta me deixei guiar. Tieta, Tieta. No ventre de Tieta encontrei o meu lugar. Vai! 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 Vem meu amor Vem com calor No meu corpo sem rosca Vem minha flor Põe sem pudor Em seus braços me matar Vem meu amor Vem com calor No meu corpo sem rosca Vem minha flor Vem minha flor Vem com dor Vem com dor Vem seus braços me matar Tieta não foi feita da costela de Adão É mulher, Tiago, minha própria tentação Tieta é a serpente que cantava o paraíso Ela veio ao mundo pra virar nosso juízo Tieta, 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 Tieta No limite, Tieta, encontrei o meu lugar Tieta, Tieta No seio de Tieta, construí meu ninho Na boca de Tieta, morri como um passarinho Vem, meu amor Vem com calor No meu corpo se enroscar Vem, minha flor Vem sem pudor E seus braços me marcar Vem, meu amor Vem com calor No meu corpo se enroscar Vem, minha flor Vem sem pudor Vem, seus braços me matar Tieta, tua greve Lua cheia de tesão É luz, estrela, lua Carregada de paixão Tieta, mão ardente Queimando o coração Seu amor mata a gente Mas que o solo do sertão É, chama! Lua cheia de tesão Tieta Tieta É, o remake Eu acho Tieta 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 Remake 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 Com o Lucie Com o Lucie Com o Lucie Com o Lucie Claro Lucie Começou por isso Solange Couto Muito obrigado Muito obrigada É a primeira vez Que eu venho Nesses anos Todos Pensa que era só você Eu também Muitas estranhas Como eu tô feliz Muitas estranhas Como eu tô feliz Como eu tô feliz Como eu tô feliz Muito obrigada Imagina, eu não agradeço Acompanho todos Eu te amo Amo o programa Amo o formato Essa plateia Essa energia Então agora Por favor A sua primeira participação Eita 1980 Foi na novela Os Imigrantes Na TV Bandeirantes Olha, que legal Do Benedito Rui Barbosa Sim E aí fiz outras novelas lá E depois Aqui na casa Foi Voltei pra você Do mesmo Benedito Calma Calma De lá pra cá Foram 28 28 aqui? 28 aqui na casa Entre séries e novelas Sensacional Depois do clônico O pessoal só lembra da Jura, né? Tem 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 a galera Eu conheci você na Dona Jura É verdade Você fazia o que antes? Onde você estava? Depois da Jura, Serginho Eu fiz sete novelas Aqui na casa Sim, sim E aí É muito engraçado, né? Ah, tem coisas que matam Se eu disser Ah, eu fiz a Dalva em América Quando eu fiz com a Ailton Graça O negão de tirar o chapéu Todo mundo lembra? Ah, claro Claro, claro Eu dançava linda Com aquele negro de tirar o chapéu De tirar o chapéu mesmo Que negro lindo que é aquele, né? Muito feliz Muito feliz Graças a Deus Com essa carreira São 46 anos Também cantando Ah, sim? Sim É? Robson Nunes Que satisfação Serginho, muito obrigado, minha gente Muito obrigado Eu prometi hoje para todo mundo Solange falando Ah, Dona Jura Tim Maia, né? Pois é, pois é As coisas vão marcando É verdade Tim Maia Antes do filme Eu fiz por toda a minha vida É, né? Todo Tim Sou convidado especial Vim cantar no programa Oi, ué Como é o seu nome, então? Tim Maia Pode olhar aí Mas iniciei aqui Com Malhação Né? Tem muito tempo Malhação já tem Acho que 25 quilos Que eu fiz Malhação Já tem um tempo aí E aí Quantas novelas? 30 e blá blá É, depois de Malhação Teve mais uma Que foi espelho da vida Mas sempre fazendo os especiais aqui Participando dos programas E tudo mais Inclusive do Altas Horas Vim lá atrás Quando começou o movimento De stand-up Em São Paulo E aí Muito obrigado Imagina, bem-vindo 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 Carmo Dalaváquia Muito obrigado E aí Carmo, você Eu comecei Com Engraçadinha Acho que foi o meu primeiro trabalho aqui Que era um personagem Chamado Durval Que eu fazia um garoto Que tinha complexo de édipo Vocês podem usar essa geladeira Todo mundo pode usar essa geladeira Não põe a mão nessa geladeira Não põe a mão Era Nelson Rodrigues Então eu já comecei com um trauma Bastante grande Entrou traumatizado É E era eu Com complexo de édipo Com Cláudia Raia E a gente brincava depois Anos mais tarde Porque a gente fez A favorita juntos E foi quando O Duval realizou O complexo de édipo dele Na favorita Com a Cláudia Obrigado, viu? Você é sempre muito gentil Com todos nós Imagina Você valoriza o nosso trabalho Você valoriza a arte Você é de uma gentileza Tremenda com todos os artistas Muito obrigado É verdade É verdade É verdade Mas, ó É vice-versa Com todas as pessoas Com toda a plateia Essa energia é comum aqui, né? Vai girando Tânia Alves Muito obrigado Serginho Obrigada pelo convite Você arrasa Você é o único Pergunta é a mesma Bom, eu fiz várias participações Na televisão Mas a que marcou mesmo Foi Lampião e Maria Bonita É, isso mesmo Foi a minha Maria Bonita Que mudou a minha vida Eu sei que tu provou Eita Anda, homem, responde Eu já castiguei ela mesmo E depois disso Eu fiz vários especiais E novelas Titi, Araguaia Amazônia Fiz várias participações aqui Muito feliz também Participei também Em vários programas musicais Lançando os meus discos Canta muito Muito obrigada Muito bem Agora O senhor Vladimir Brista Ele vai cantar a música De uma novela Maravilhosa Mulheres de Areia Isso De 93 Pois é Essa é a novela Marcante De 93 porque é um remake Essa novela foi um remake Teve a original lá atrás Depois teve essa Que foi A que marcou a minha geração Que a Glorinha fazia Ruth e Raquel Brilhantemente Me marcou muito isso Tchau mãe Peraí Não toque em mim Eu quis também cantar essa música Porque Eu queria cantar uma música De um baiano Bairrista né Baiano-bairrista E aí Aí é Pepeu Pepeu Gomes É a abertura da novela Sexy Emanjá Vocês conhecem a música? Vamos ouvir então? É lambada gente Quem souber pode A gente vai ver Essa plateia aqui Tá toda Sintonizada na lambada Então bora Vamos lambar Sexy Emanjá A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Quem eu amo Vem me ver Nem a ver com o mar O lua sonar É o amor que me incendeia Vou sair de mim Leve como o ar E agradar minha sereia Se ela me chamar Se ela me chamar E quiser me amar Eu vou 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 Sexy Emanjá Tudo a ver com o mar A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Vai devagar A noite vai ter lua cheia Olha a lama Quem eu amo Vem me ver Vou me preparar Um banho de mar Pronto pra ser todo seu Vou amar demais Quero estar em paz Entre nós só sexy Deus Se ela me chamar Se ela me chamar E quiser me amar Eu vou 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 Sexy Emanjá Tudo a ver com o mar A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia Agora doçando mesmo Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Quem eu amo Vem me ver Até assim E a lambada Aquela assim Olha isso Nói Ai papai Eu só quero recordar Que a luz da luna é do sol Ai papai Eu só quero recordar Que a luz da luna é do sol Eu só quero recordar Eu só quero recordar Que a luz da luna é do sol É O Michael Bublé Da dramaturgia Qual é a novela da sua vida? Ruth e Raquel Foi uma coisa muito inspiradora A história delas E eu adorei Adorei Novela da vida? Avenida América Avenida América Avenida Brasil Tá ótimo Avenida Brasil Avenida Brasil Sensacional Sensacional Verá que as irmãs Vocês são gêmeas Novela da vida Eu gosto bastante De Avenida Brasil Também Nossa Muito bom Quem participou aqui Do Avenida Brasil? Eu fiz um professor Em um capítulo De Avenida Brasil Olha que genial Só uma pergunta Há quanto tempo Mais ou menos Vocês acham Que existe a civilização? Tá vendo gente? Já vale É uma loucura isso Um dia um produtor De elenco me ligou Falou Olha A família Tufão Precisa estar inteira em casa Então precisa justificar Essa cena E a gente precisa gravar amanhã Você pode chegar aqui amanhã Falei Meu Deus No meio da família Me jogou na cova dos leões Imagina aquela família Toda estruturada já Incrível Falei Tá Vou Aí eu cheguei lá Isso marcou minha vida Porque Eu entrei no estúdio Eu estava tremendo de nervoso E a primeira pessoa Que eu dedicar Foi a Adriana E a Adriana virou pra mim E falou Ah você vai fazer o professor Eu falei Vou Tremendo né A Adriana esteve na minha frente Aí ela virou E falou assim Decorou o texto Eu falei Decorei Claro Aí ela Pode esquecer Tá tudo certo Entra e se divirta Eu falei Ai graças a Deus E ela entrou No estúdio De mão dadas comigo Aquilo foi tão lindo Eu nunca falei isso pra ela Fala pra ela um dia Ela tá vendo Falou Falou Agora ela tá vendo Olha pra ela Adriana Eu te amo Obrigado por você existir Por ser essa artista Incrível E tão importante Que você é na vida da gente E você foi muito importante Tenha certeza Na minha vida Minha vida é antes e depois Desse momento Obrigado O Samuel Você vai ver Durante o programa É aquele cara Que tá sempre dentro Você vai contar uma história Ele tá na história É o Zé L A gente veio pra não voltar A gente veio de lá Pra não voltar Não sei o que que Dançou Dançou comigo Que pé de valsa Maravilhoso Tirou uma onda Me tirou pra dançar Quando eu vi Piruetas Eu vi O cabelo Maravilhoso Um luxo Eu ia dançar E o Samuel Tava do meu lado Desistia Eu falei Vai com a Sofia Que é melhor E eu tava lendo uma ficha Foi arrancado Por Vladimir Brista Me empolguei Me empolguei Subi a cabeça Foi lindo Lindo Eu gostaria que você falasse Por favor A respeito da novela Araguaia Serginho Assim Bom Primeiro que eu tô De fato muito feliz De estar aqui Esse ano Completo 31 anos de carreira Então são 20 novelas 35 trabalhos na televisão 22 filmes Uma pancada de peça E a gente na batalha Ralando E fazendo um paralelo Da primeira novela Que você tá ali Fazendo teste com todo mundo Aquela energia deliciosa Eu fazia na época Também a oficina da Globo Que só agradeço ali Ao Tônio Carvalho A turma que me ensinou ali Até chegar nessa novela Em Araguaia Que foi uma novela Que eu protagonizei Junto com a Cleo Junto com a Milena Toscano Uma novela que foi indicada ao Emmy Inclusive nós vimos lá no Emmy Lá em Nova York Nesse ano Que foi em 2011 Exatamente 2011 E uma novela que eu fazia Um encantador de cavalos Então um cara que domava o cavalo Com amor Com carinho Foi muito importante E foi sensacional para mim Que maravilha E a música que você vai cantar agora Ela é quase um hino Dos campos abertos Vamos chamar assim Da natureza aberta É Tocando em frente Tocando em frente É uma loucura Renato Teixeira Almir Sáter Fez muito sucesso em Pantanal E em Araguaia Ela estava com a gente também E vamos lá Vamos brincar aqui Por favor Vamos lá Ando devagar Porque já tive pressa E leva esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou Tocando X Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom De ser capaz E ser feliz Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Ando devagar Porque já tive pressa Levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom De ser capaz E ser feliz Moreno rosa Lindo Muito legal Muito bom Aplausos gerais Que estão muito bons Linda escolha Muito obrigado Essa é a música predileta da minha família Do meu pai Da minha mãe Então é uma música muito especial pra mim Ah, que bom Especial pra todos nós Não é? Pra todos nós Nesse momento Esse garoto aqui Tá com um trabalho musical Muito lindo No Multishow Sim, tá no Tá no Globoplay, né? Você pode ver lá no Globoplay Multishow Te vejo no After É um programa de música Que eu tive a ideia De homenagear os músicos E de fazer um encontro musicaz Então você tem lá Duda Beat Com o Maju Tem um encontro Do Marcelo Falcão Com o Tony Garrido Cantando Tim Maia Então vocês podem ver No Globoplay O programa que eu criei Com o Fernando Ceilão Com o Raoni Carneiro Então acho que vocês vão curtir muito Quem puder dar uma clicada lá E ver uma festa Com música E tem o banheiro, né? Você não vai na festa Falar no banheiro? Fazer revelação no banheiro Então você chega no banheiro E fala o que você quiser Na frente do banheiro É quase um confessionário Esse nosso banheiro Então você vai lá A TV Narcisa Que foi no banheiro E falou Ai, que after Que loucura Ai, que cerrado O que eu tô fazendo aqui? Ai, que cerrado A Sophie Tengal Viva a Gal Viva a Gal Tengal E também Uma carreira internacional Uma participação maravilhosa Maravilhosa Eu vi Agora, depois da greve Já pode falar Já Foi O assassino The killer Foi uma experiência Incrível Surreal Na verdade Que aconteceu muito Por acaso Eu tive um Contato com um empresário Americano E numa primeira conversa Ele lembrou Desse teste Que tava acontecendo Pra um personagem Pequeno Num filme Do David Fincher E aí eu falei Nossa, para, né? Mentira Até parece, né? E aí eu fiz o teste E foi surreal Porque A gente filmou Na República Dominicana E eu fiz Uma parte Da primeira cena Eu tô em duas cenas No filme E aí eu fiquei Convivendo com eles Eles foram muito generosos Muito legais E, enfim Altas histórias E foi o máximo, assim Encontrar um set Muito respeitoso Entrar em contato Com esses artistas De outro lugar E comungar Dessa feitura Que é a mesma Que a gente faz, né? Saber que o ofício Em outra língua Tem o mesmo O mesmo objetivo, né? De conectar Pessoas E contar histórias Humanas Então essa humanidade Permanece Então foi Surreal e lindo E quem quiser assista Que bom Obrigada Você tocar nesse assunto, né? Porque na última vez Que eu vim Tava no meio da greve E a gente não pôde falar E ficou isso pendurado Ai, aí deu tudo Deu assistir Lindo, lindo Fala um pouco Da novela Que você vai Interpretar Ai, meu Deus Chegou a hora, é isso? Chegou Arrasa Só isso que eu tinha Bom, eu vou fazer A abertura De Rainha da Sucata De 1990 A novela de 90 De Silvio E essa Silvio de Abreu Silvio de Abreu E essa novela Marcou muito pra mim Porque, sei lá Eu era criança, né? Era a época da lambada E eu E eu amava Dançar lambada Bom, eu amo até hoje Mas eu amava Tem prêmio Desculpa, Chintobel Mas tem prêmio de lambada Fala Eu tenho Eu ganhei Eu ganhei um concurso De lambada Com 10 anos de idade E eu Você fala Lambada Já ganhei um prêmio Já ganhei um prêmio Tá incluso em todas As histórias É? Fala Jiu-jitsu Fala Eu lembro que o meu sonho Era dançar Com aquele ventilador Da abertura Sabe aquele ventilador Que tinha De ferro velho Na abertura Vocês lembram? Meu sonho era dançar aquilo Gente Fazer dançar aquilo Sem contar Na história da novela Que é uma novela incrível Quem não lembra Da morte da Glória Menezes Lá Tirando o brinco Botando na mão Da Regina Duarte E ela cai Laurinha Laurinha Quem não lembra disso Gente Maravilhoso Enfim Eu amo muito Ai meu Deus Gente Mais uma história Pra você poder contar Na vida Gente Vou falar um negócio Eu tô muito nervoso Então vocês me ajudam Vocês me ajudam É pra dançar Cantar junto Se joga aí Vamos embora Ei Seu corpo estremece Já não consegue parar Seu som se espalha na pele Fazendo suar Seu ritmo é quem te bate Que bate com emoção Te abraço Te abraço Te roço Te esfrego Te sujo Então A fruta é madura E na árvore Não vai cair A roupa Lampusa De um jeito Que é bom repetir São cinco elementos Apunhalando o coração O fogo A terra A água Qual a área É a paixão Me chama que eu vou Te sinto por dentro Te sinto por dentro Te lavo na palma da mão Te toco no centro Te abro o teço Brincando, bolindo, arrendo Sem medo do prazer Cara de diabo Bunda de bebê É mesmo um luxo Elástico Que é sensual É um doce pecado Verdade do que o original São super elementos Apunhalando o coração Do fogo O anárvore O ar é paixão E δ Hz É 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 Ã É É É É É É É É E aí É, Samuel Gatsby, muito bem, muito lindo, que demais Ah, que nervoso Que arraso Um arraso Ah, agora eu vou curtir o programa, graças a Deus Não pode É o nível, o nível sarrafo tá muito alto Gente, um programa desse que começa com o Luci Alves cantando a moça Faz o que depois? Depois tem Vladimir Brisco É estratégico, né? Acaba com o Tânia Começa aqui, acaba ali Olha o sarrafo, como começa e como termina Mas é o seguinte A lambada é o grande rito Só que é uma lambada hoje Só que eu ainda não cantou, dá tempo de trocar de música Vou ter que caminhar agora Eu tô repensando tudo Vou fazer um improviso, você vai ver Vamos terminar esse primeiro bloco, por favor Os temas de abertura e encerramento Hoje de novelas também Vem agora, ó, ó que santeia Deus e o diabo na terra Saudava chuva, sem banqueira, bem ou mal Eu quero a felicidade Mas a tristeza não tá pegando no meu pé Tem gente falando Altas horas, volta já Gente chorando na praça Menino querendo rango E com bebendo cachaça E a cada minuto que passa Tem muita gente chegando Tem muita gente pagando Altas horas, volta já E aí, de volta aqui, minha gente É o Altas Horas Onde com atores Que estão cantando temas E músicas de novelas Maravilhosas Como essa do Renascer Lua soberana Altas horas Bom, já já a gente vai falar De Renascer Já tá no ar Mas dois atores aqui Logo, logo Falam a respeito disso Você fez Renascer Eu fui a Inácia Jovem E a magistral rainha Dona Chica Xavier Fez a minha Mesmo a personagem A Inácia Já adulta Já mais velha Que legal Que legal E hoje A Sofie E o Vladimir Eu tô Vão entrar agora Isso, agora na segunda fase Da novela Assim, com aquele caráter Maravilhoso É, questionável E levantando várias questões Também Mas chegamos Pra somar nessa história Estamos bem felizes Assim, a novela Ela, depois de De 30 anos Ela se passa Em Leos Na região do Cacau E o Cacau Logo depois da novela Ele foi dizimado Pela vassoura de bruxa Então, pra você voltar E contar Um remake Assim, a primeiro momento Parecia uma coisa Quase impossível de ser feita Mas, na verdade O cacau lá Ele voltou A ser produzido Através de um manejo Do meio ambiente Muito mais Muito mais consciente Através de agrofloresta Etc Que é um tema Que a gente tá discutindo Ao longo dos últimos anos E com urgência agora Porque tem a ver Com o meio ambiente Tem a ver Com a nossa Própria sobrevivência A gente precisa produzir Pra comer Mas a gente também precisa Preservar O nosso planeta Agora Pra além disso Tem muitos romances Tem vinganças Tem tocaias Um negócio O bicho pega lá Não sei quem lê Mas o bicho pega lá Eu ia perguntar Sobre sua barba Mas não vou mais O Robson Você Que veio Misturando o humor Junto com Esse talento Que você tem Na interpretação também Que primeira pessoa Você encontrou Num set Da teledramaturgia E você falou Minhas pernas Acho que eu vou cair Cara A minha primeira cena Em Malhação Foi com o Nuno Leal Maia E aí eu tava ali Pô Eu era fã De top model Aí tava lá O Nuno ali Na minha frente O Nuno Falou o básico ali E a história Era que os garotos Tinham colocado Um suco Na caixa da escola Na caixa de água E eu não queria E eu não queria Falar quem tinha sido E o suco Chamava Abrilho Da fruta Chamava E aí o Nuno Viu que eu tava nervoso Ele começou a cena Lá em cima Ele Sávio Eu quero saber Quem colocou O filho da p*** Na caixa d'água Aí Cara Aí eu Por alguns segundos Eu fiquei Será que eu entendi certo? Então foi um jeito De ele me abraçar Ali Sabe Foram momentos incríveis Muito legal Que legal E você Quem te impactou A primeira vez? A primeira cena Que eu fiz Foi Pedro Paulo Rangel E Cláudio Arraia Numa discussão Numa mesa Eles Mila Cris E eu E eu vinha de escola De teatro Tava fazendo cal Na época Então pra fazer escola De teatro É todo um processo Todo um preparo Um aquecimento E aí eu fui gravar Minha primeira cena Sentei na mesa E a Cláudia Muito divertida Muito engraçada É uma galhofa A geral Todo mundo rindo 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 Na hora que deu Gravando Foi E eu disse Como é que eles fazem isso? Não tinha ideia De que era daquele jeito E logo de cara Pegar pessoas Com tanta experiência Foi especial Foi lindo Muito lindo Você Primeiro veio a música Ou veio a interpretação Ou veio tudo junto? Como é? Profissionalmente Veio tudo junto No teatro musical Um grupo De teatro musical Nordestino E do Luiz Mendonça E isso nos anos 70 Eu tenho mais de 50 anos De carreira Lindo Lindo É uma longa história Uma história muito rica Muito rica Meu biógrafo está aqui presente Que é meu empresário Fernando Cardoso Quando eu comecei a ler A biografia que ele escreveu Tânia Maria Bonita Alves Eu fiquei exausta Logo dos primeiros capítulos Porque assim Muita coisa Porque é cinema Televisão Teatro Até novela De rádio Que uma vez Tentaram fazer Recuperar Serginho Só lembrando uma coisa A Tânia fez um dos trabalhos Ícones Na nossa história Morte e Vida Severina Não é isso? É Então a Vancine Isso é um marco Isso é uma Não, é assim É uma loucura É uma loucura E foi musical também Na verdade Veio antes de Maria Bonita Esses dois trabalhos Nós ganhamos prêmios Prêmios internacionais Inclusive o prêmio Ondas O prêmio M É uma loucura Até hoje eu não sei Eu vou fluindo A minha bússola é a paixão Porque assim Obrigada Muita gratidão A sabe Tantas possibilidades Tantos convites Em vários segmentos E aí eu vou Pelo que mais me apaixona Muito lindo Muito lindo Em 1985 Apareceu Uma novela Muito bacana Um sonho a mais Sim Sonho a mais Uma novela Do Daniel Mais A novela das seis Eu pensei muito Nessa novela também Porque é um ator Que Primeiro esse programa Aqui é um programa De reverência A gente está falando Isso e o Carmo Quando você passa ali O Paulo Gracindo Donald Sete e Bruno Atores que já foram Que deixaram Esse campo todo Para a gente Então é uma reverência Não só a gente Mas esses atores Todos que contracenaram Com a gente Que fizeram Todo esse caminho Para a gente estar aqui Então essa novela Tem o Leila Torraca Que ele fazia Cinco, seis personagens E o Ney fazia Tinha uma bolha Que ele ficava Dentro de uma bolha Que eu não sei Se vocês lembram disso Amo o Leila Torraca Existem seis, cinco anos Seis anos Mas enfim Algumas pessoas lembram E essa novela Tinha um Carlos Kreber Acho que dizem Que foi o primeiro Beijo gay De uma novela O beijo do personagem Do Carlos Kreber Com o personagem Do Ney Mano Que noitada Que loucura Então escolhi Essa música Para reverenciar Um pouco a carreira A trajetória Desse grande artista E desse meu amigo Leila Torraca Então por favor Vamos lá Vamos lá, gente Foi Foi numa festa A gente Do baile E vocês E na vitro O bisque E a gogou A meia-luia O som Do Johnny Revis Aquele tempo Que você sonhou Senti na pele A sua energia Quando peguei Na tua mão A noite inteira Passa no segundo E o tempo voa Não faz mal Eu perguntava Do you wanna dance E te abraçava Do you wanna dance Eu te avancei Um sonho Um sonho a mais Um sonho a mais Não faz mal E o tempo voa E o tempo voa E o tempo voa E o tempo voa Mais de uma canção Vocês E o tempo voa Eu perguntava Eu perguntava Do you wanna dance E te abraçava Do you wanna dance Lembrar você O sonho a mais Não faz mal Do you wanna dance Do you wanna dance Se eu perguntava do You Wanna Dance E te abraçava do You Wanna Dance Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Se eu perguntava do You Wanna Dance E te abraçava do You Wanna Dance Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Marcelo Cerrado Muito bom! Muito bem! Muito obrigado, viu? Muito lindo! Muito lindo! No ano de 1997, uma novela chamada Por Amor apareceu... E a Sofia agora vai falar... Ai, gente, eu era... Linda! Obrigada, amor! Então, eu era novinha, eu tinha oito anos, eu acho, na época dessa novela... Cerrado fez essa novela... Te amo! E essa... Enfim, oficialmente eu não podia ver a novela, mas eu dava um jeito, né? Mas oficialmente por quê? Por causa da idade, né? Da faixa de etária, é uma novela das nove, nananã... E minha mãe, sempre que eu estava na sala, ela falava... Sai daí, menina, não pode ver essa novela, é muito forte... Mas quando tinha chamada, era essa música que era do teaser e da chamada... Então, nos primeiros acordes, eu já corria para a TV... Para ver se eu pegava um pedacinho da novela, que é palpite, né? Então, eu vou cantar essa música hoje! Eu tô nervosa também! Não tem como! Era essa a parte, eu ia correndo para a TV... Tô com saudade de você, de resto do meu cobertor E te arragar suspiros, fazer amor... Tô com saudade de você, na varanda, em noite quente E do arrepio frio, que dá na gente, cruque do desejo Guardo na boca, o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Tudo à minha volta É triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você, palpite Tô com saudade de você, do nosso banho de chuva Do calor na minha pele, da língua tua Tô com saudade de você, elogiando o meu vestido As juras de amor, ao pé do ouvido Truque do desejo Guardo na boca, o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Toda minha volta É triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você, palpite Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? E aí, será que você volta? Toda minha volta É triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você, palpite E aí, será que você volta? Toda minha volta Toda minha volta Toda minha volta É triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você, palpite Eu sinto a falta de você, palpite Eu sinto a falta de você, palpite Os temas Os temas Fazem parte das novelas Tem uma importância absurda, assim Quer dizer, a gente ouve uma música Logo vai pra personagem Logo vai pra abertura de novela Agora você, por favor Ai, meu Deus É A música é maravilhosa Eu sou fanzaça do intérprete Fã de carteirinha, de cadeirinha, de portaria Do que quiser O nome da novela Alma Gêmea Sim A novela Alma Gêmea O que você lembra, assim Quais são os cheiros Que essa novela te traz Assim, era um Foi um trabalho Que eu admirava tanto, tanto a Fantinha Ela deu um espetáculo tão lindo Tão singelo de interpretação Era tão puro E assim, junto com a maldade Da outra Que eu... Vamos lá Que demais O verbo e o talento de Solange Paul Por você eu tenho feito e faço tudo o que puder Pra que a vida seja mais alegre do que era antes Tem algumas coisas Que acontece Que é você quem tem que resolver Acho graça Quando, às vezes, louca Você perde a pose E diz Foi sem querer Quantas vezes no silêncio Você busca o meu olhar E me fala sem palavras Que me ama Tudo bem Tá tudo certo Tudo bem De repente Você põe a mão por dentro E arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Carne e olho A alma gêmea Parte e coração As metades A laranja Dois amantes Dois irmãos Duas forças Que se atraem Sonho lindo Dois amantes Dois irmãos Dois irmãos Dois irmãos Dois irmãos Dois irmãos Dois irmãos Dois meus irmãos Dois irmãos Quantas vezes no seu canto, em silêncio, você busca o meu olhar E me fala que me ama sem palavras, tudo bem, tá tudo certo De repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Aleluia, alma gênia, mate coração As letras da laranja, dois amantes, dois irmãos Suas forças que se atraem, sonho lindo, lindo de viver Tô morrendo de vontade de você Aleluia, alma gênia, mate coração As letras da laranja, dois amantes, dois irmãos Suas forças que se atraem, sonho lindo de viver Tô morrendo de vontade de você Muito bem, muito lindo Obrigado Muito lindo Muito obrigada a eu Isso é um... uma coisa Maravilha Minha gente, nós vamos terminar esse bloco Mas, ó, o Márcio cantou quantas vezes já essa música? Ah, eu acho que umas mil vezes Cantor com o Fabio Jr. É um backing de muito tempo Oi, sou fã, oi É, todos nós Vamos encerrar esse bloco, por favor Dinheiro na mão é de galval Dinheiro na mão é solução E solidão Dinheiro na mão é de galval Dinheiro na mão é solução E solidão E solidão E solidão Altas horas, volta já Eu quero chum, eu quero chá Eu quero chum, 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 chum Volta aqui, minha gente, é Altas horas Hoje em homenagem das novelas Com atores maravilhosos Que cantam com essa plateia de hoje aqui Eu quero chá Mais um especial, Altas horas Altas horas tá no ar Tá no ar Ô, Lucy, quando você entrou na dramaturgia Já Tocando e cantando tão maravilhosamente Sim Você tem uma memória boa pra textos? Olha, amigo Eu tenho facilidade pra decorar música Sim Mas aí foi um... Ralei um pouquinho Aí eu usei a música, né? Você ficava cantando assim? É, exatamente Eu ficava cantando meus textos Olha que legal Por exemplo Eu pegava uma base rítmica assim Um coco aí Olha que legal isso Sei lá Eu vou na casa de fulano E era mais fácil Sensacional Sensacional O Vlad Quem memoriza melhor? A Adriana Esteves ou o Vladimir Brista? Melhor em qualidade é ela Melhor em velocidade sou eu Ah, é? É Tem que ser justo, né? É, eu tenho um pouquinho mais de facilidade Pra decorar do que ela Mas não muito, não Vocês falaram Avenida Brasil Aí perguntou quem tinha feito, etc E tal Eu fiz assim Eu segurei Vamos lá em casa Não foi mole não, rapaz Eu imagino A gente reuniu aqui É Foi Foi lindão, eu lembro Ela fala que ela tem mais dificuldade Mas não é verdade, né? Porque pra que fazer aquela novela Eu falei da Avenida Brasil Assim Ou ela Como milhões de outras novelas que ela fez Sempre com muito volume Começo assustador Uma hora você vai indo Assim O negócio vai ficando fácil 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 propriamente não Mas assim Vai ficando mais confortável Com certeza Vou falar com o Robson E você vai Cantar um clássico De uma novela clássica Isso canta lindamente Eu estou cheio de charme É, é cheio de charme mesmo Exato Tem uma curiosidade, Serginho A Cheias de Charme Eu fui convidado pra fazer E aí Só que eu tinha sido aprovado Pra fazer o Tim Maia E eu falei Senhor, por quê? Assim, não Porque os dois ao mesmo tempo Porque eu queria fazer as duas coisas E você via a novela chorando? Não Eu não estou lá Eu não estou lá Jamais, jamais Mas assim Foi marcante na minha vida E eu resolvi cantar aqui hoje Então, por favor, Tim Maia Vamos lá, gente Vamos lá Vamos lá, síndico Lilo Vamos lá, hein, gente Síndico, síndico Meu amor Era verdadeiro O teu era pirata O meu amor era ouro O teu não passava De um pedaço de lata Is my love Is my love Is my love Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer Um e noventa e nove 211 Z467 Rádio Altas Horas no ar Estamos aqui com Serginho Grosman Exatamente Mas agora vamos para o nosso repórter policial Gil Gomes Com a história do amor não correspondido O que aconteceu, Gil? Meu amor Era verdadeiro O teu era pirata O meu amor era ouro O teu não passava De um pedaço de lata Meu amor era rio E o teu não formava Uma fina cascada Meu amor Era de raça E o teu simplesmente Um vira lata Não é gerar Is my love Is my love Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer Um e noventa e nove Is my love Is my love Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer Um e noventa e nove Todo mundo pra acabar Is my love Is my love Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer Um e noventa e nove Essa foi Is my love Tema de cheia de charme Aqui no Altas Horas Música de Gabi Amarantos Vencedora do Grammy Senhoras e Senhoras Muito bom Robson Muito bem Sérgio Nossa que alívio quando acaba Olha eu devo dizer Antes de mais nada Mandar um beijo pra Gabi Amarantos Que representou A música brasileira Tecnobrega Toda a região norte E dizer Cara que eu participei Do Popstar Até com o Cerrado E toda vez Tava lá na plateia Michele Machado Minha senhora E a Morena Que é a minha filha A Morena não pôde vir Porque é Altas Horas Já tá na cama Mas Michele Machado Fez questão de vir Ah mas que legal Opa Queria dizer Em rede nacional Vamos lá Vamos lá Linda Linda Eu queria dizer Que mês que vem A gente tá completando 22 anos juntos Senhoras e senhores Te amo muito Viu Obrigado Muito bom Como é que você tá Ah Michele que arrasou Em todas as flores Também Maravilhosa Ela fez o Todas as flores Com a Sophie E o Quanto Mais Vida Melhor com o Vladimir Grande atriz E agora também Na cobertura Do Big Brother Bem vinda Aqui Próxima edição Você canta aqui Tá bom Isso Acho que eu vou ficar Menos nervosa Do que eu fiquei Hoje com ele É possível Obrigado Muito obrigado Obrigado gente Em 1977 1977 Apareceu uma novela Que foi assim Incrível mesmo Francisco Coco O Astro Lindo Linda novela Final Não tô falando Do Francisco Coco mesmo Tá falando do Coco Lindo Como sempre Mas naquela época Especialmente lindo É Lindo com um final Incrível Não é Você sabe que Nessa época 77 Eu tinha 7 anos A gente tinha acabado De ganhar uma vitrola Era época da vitrola ainda E a gente escutava As músicas através de discos E a vitrola Ficava no meu quarto E eu era fã De novela Eu era fã De trilha sonora Eu fico muito feliz De ter me tornado um ator Porque aos 7 anos de idade Eu era fã de novela Que legal Fora que agora A gente vai ouvir Um desafio É um desafio É Porque eu resolvi escolher Uma música tonal Não precisava Linda Ele pensou Ele conhece a música Desde os 7 anos Por que não cantar essa Exatamente Depois ele viu Mas não é tão fácil assim Mas vamos lá Carlos Palavra se há Em setembro Se Vênus me ajudar Virá alguém Eu sou de virgem E só de imaginar Me dá vertigem Minha pedra é ametista Minha cor amarela Mas sou sincero Necessito ir urgente Ao dentista Tenho arma de artista E tremores nas mãos Ao meu bem Mostrarei Um coração Um sopro E uma ilusão Eu sou Na idade em que estou Aparecem os tiques E as manias Transparentes Transparentes Feito bijuterias Pelas vidrinhas Minha pedra é ametista Minha cor o amarelo Mas sou sincero Necessito ir urgente Ao dentista Tenho alma Tenho alma de artista E tremores nas mãos Ao meu bem Mostrarei Um coração Um sopro E uma ilusão Eu sou Na idade em que estou Aparecem os tiques As manias Transparentes Transparentes Feito bijuterias Pelas vitrines Dá-se no pé Na alma Muito bem! Que coragem Muito lindo Coragem cumprida Maravilhoso Olha, coragem Chique A palavra é coragem Coragem arrasou Ah Arrasou É o ator cantando Maravilhoso Eu achei um glamour Interpretou a música Total Como vocês todos Em cada uma dessas bocas Arrasou Difícil Vamos terminar esse bloco Tá lindo demais E viva João Bosco Jura 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 Pelo Senhor Para que um dia Eu possa dar-te O meu amor Sem mais pensar Na ilusão Altas horas Volta já Altas horas Volta já E volta aqui minha gente A volta agora Tô de muito especial Com atores maravilhosos Que estão cantando Trilhas Música De novelas Muito famosas Consagradas Dessa plateia de hoje Música Maravilha Maravilha Francine Estou entrando no ar Estou entrando no ar Em fevereiro Um clássico Um clássico Outro espetáculo Outro espetáculo que eu fiz Durante a pandemia Online Agora vou fazer presencialmente Que chama Poesia e Melodia É um espetáculo É um espetáculo de poesias De poetas pretos contemporâneos Com músicas do Luiz Melodia Vou estrear agora A segunda temporada Finalmente De Hensgar Hits Sim Agora em março E a terceira temporada De As Five Que eu também tô lá Tudo agora Onde é que você não Globoplay Globoplay Gostaria de saber Globoplay E tem uma coisa secreta Que vocês só vão saber Daqui a 20 dias Esse eu não posso dizer Mas vai ser muito legal E eu quero muito O apoio de vocês Eu sei o que é Você sabe o que é Posso contar? Não Não Muitas coisas Assim Secretas também Que eu não posso contar Coisa E tem muitas coisas legais Rolando E tô fazendo o que O Jovem Franciste Tem um musical O Charles Mini Cláudio Botelho Que tá em cartaz Leve seu filho Aqui em São Paulo Gente no Teatro Bradesco Eu, Dani Calabresa Fernando Caruso Uma galera Bel Kutner Uma galera muito bacana Malu Rodrigues 20 atores Aqueles musicais Bem Broadway E muitas coisinhas Se Deus quiser Uma segunda temporada Te vejo no Aft E mais filmes Filmes e filmes E filmes aí É isso Esse ano de 2024 Renascer Vou estrear daqui a pouco Junto com a segunda Fase da novela Tô muito animada Eliana Muito diferente da Maíra Então tô animada Pra entregar isso Pro público E Virginia Adelaide O longa do Jorge Furtado E da Yasmin Tainá Que eu tô contrassinando Com Gabriela Correia Um filme que a gente Eu anunciei aqui No palco E já rodamos E foi incrível Foi todo rodado Em Porto Alegre E vai chegar Eu acho que Os cinemas Esse ano ainda Eu esse ano Enfim Depois de 12 anos Escrevendo Vou lançar meu livro Minhas Entranhas Meus Camarins E fui convidada Pra uma série Que eu não posso falar E um filme No segundo semestre Graças a Deus Estamos aí Que ótimo Muito bom Eu Mês que vem Em fevereiro Eu estreio No Burble Street Que é uma Casa aqui de São Paulo O Baile de Responsa Que é um É um show musical Onde eu canto Tim Maia Jorge Bem Wilson Simonal E costuro Com vinhetas de rádio E no segundo semestre Tem o lançamento Do nosso filme Primeira vez Que eu e Michelle Estamos no cinema Fazendo um casal E é o Família de Sorte É uma comédia Conta a história De uma mulher incrível Que é a Jenny Que leva a casa Nas costas E de repente Tem que se ausentar E sobra Pro maridão Cair na real Que ele tem que fazer Alguma coisa também É isso aí Eu estou produzindo Um espetáculo Que eu vou fazer Sozinho Com relatos Que eu recebi De pessoas Através do Instagram Da minha comunidade LGBTQIA PN+, Junto com a minha história E junto com poesias Do Augusto dos Anjos Pra ficar mais leve ainda Eu devo dizer Que eu estou muito emocionada Ver os meus colegas Artistas Ver outros artistas Maravilhosos Que apareceram nas telas Alguns que não estão mais Entre nós E fiquei pensando Que missão maravilhosa é essa Então eu agradeço Os artistas Sempre me emocionam muito Seu programa está lindo Lindo, lindo Está emocionante Está mesmo Mas graças a vocês Eu tenho um monólogo Finalmente Só me faltava um monólogo Na dramaturgia Pra fazer E eu adaptei Um livro Chamado Criogenia de D Do Leonardo Valenjo Que é o que vai acontecer Além da temporada De Palavra de Mulher E dos projetos Dos Pá Maria Bonita Que estão maravilhosos Bombando Assim Fervendo Fora os filmes Que vão sendo lançados Os quatro filmes Que eu fiz E mais um filme de ação Que eu estou fazendo É onde eu luto Fucunfo É um filme de ação Onde eu faço uma chefe De inteligência E vou pra tiroteios E lutas E tudo mais Então são coisas Que vão acontecer esse ano Voltando a 1990 Ai meu coração Pedra sobre pedra Um trabalho lindo Vou chorar antes Não vou conseguir cantar Eu não posso deixar de falar Nelson Xavier Meu companheiro Em Lampinha Maria Bonita E Contra a cenar com Renata Sorrá A Eva Vilma Que eu via Quando eu era pequenininha E assim Eu fazia papel de amante Na verdade Eu era da casa De meninas Que o Pedro Paulo Rangel Era o gerente E Osmar Prado Que fazia papel De meio irmão Com cenas assim Deslumbrantes Cenas de sobrenatural Será que na hora dessa Adianta ter fé Se dependesse de fé E de vontade De Adam Astor E vida Ele já estaria bom Eu só posso dizer Que foi assim Um privilégio muito grande Ter compartilhado com eles E nosso de ver você trabalhando Muito obrigada Então agora por favor Vou convidar minha amiguinha Com a Lucy Que honra né Olha aí Quando eu soube Encontro maravilhoso Dessa minha Lucy Quando eu soube que a Lucy estava Eu falei Ah Vou convidá-la Para tocar acordeon comigo É Porque eu acho que ela honra divinamente Essa linhagem das mulheres nordestinas Guerreiras E essa banda maravilhosa Fernando Nunes Tocamos em trio elétrico durante anos Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha nem tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga prata no ar O tempo todo 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 Vamos embora Se repete Vamos embora Se demora Vamos pra frente Que pra trás Não dá mais Pra fazer isso O lugar Pra sorrir E cantar Todas coisas a gente inventa Mas o dia Que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem fome joga prata no ar O tempo todo 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 E cantar Como quem zag I mora na praia Porque a 나왔 Pra ser feliz no lugar Pra sorrir no bar Tanta coisa a gente inventa Mas o dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas o dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar Daniel Vim! Muito lindo! Luci, lindo também Muito, muito Muito obrigado Que maravilha! Vamos terminar esse bloco Depois dessa maravilha! Altas horas! Volta já! Altas horas! Volta já! Voltando aqui, meu gente, altas horas! Agradecer essa plateia maravilhosa de hoje Pessoal de Tambaté! Aparecida do Norte! Faculdade Cabeleite de Santo André! Etec de Osasco! Fabi com... O Nesp! Minha gente, vou começar a me despedir Desse programa especial, maravilhoso Primeiro, agradecer, assim, Esse combo todo de vocês Atores maravilhosos que fazem, assim, A nossa alegria, a nossa reflexão, Nosso entretenimento, Nossa cultura aparecer Então, vou começar agora A agradecer especialmente A Lucie, muito obrigado Pela vinda aqui, viu? Sardinho, muito obrigada Pelo convite É sempre uma delícia Estar aqui Nessa casa que acolhe a gente E é isso Celebra a cultura, a arte, a música Muito obrigada a você Seu time, que é lindo Esse público, essa plateia É sempre uma delícia Obrigada! Sardinho, muito obrigado, viu? Pela tua vinda Sempre um prazer enorme Também estar aqui Sempre, sempre Obrigado A banda hoje, né? Também que estava com a gente Aí chegando Adorei dançar lambada Com você, Sardinho Ah, eu também Estou tão desprevenido A próxima vez A gente se prepara melhor Muito obrigado Murilo Rosa, minha gente Muito obrigado Viu? Obrigado Prazer estar aqui com você Nossa, eu nem acredito Que fazia tanto tempo Assim, a gente já celebrou Coisas muito legais aqui É verdade E estar com essa turma Maravilhosa aqui Celebrando pessoas tão especiais É uma honra pra mim O tempo é nosso amigo Então tem muita coisa Pra rolar Bem-vindo Obrigado, viu? Tenta coisa Obrigado, gente Samuel Muito obrigado Eu fiquei muito emocionado mesmo Real, assim Real oficial de estar aqui Porque eu lembro Do primeiro Altas Horas Assim Eu lembro Foi uma noite inesquecível pra mim Por motivos meus E eu lembro que eu assisti Eu era fã da Ivete Era não, sou, né? Muito fã da Ivete No dia E eu lembro que ela estava aqui Foi lindo E eu falei Pô Um dia eu vou lá E eu vim aqui de plateia O que eu fazia? É cursinho Eu vim aqui no Altas Horas Então assim Eu vi o primeiro Amei Vim na plateia E hoje estou aqui pela primeira vez Como convidado Então é uma honra E uma felicidade muito grande pra mim Obrigado Prazer Eu sabia que você estava aqui na plateia Claro Sensacional Parabéns por tudo Obrigado E ó Vamos voltar mais vezes Cerrado, Marcelo Muito obrigado, viu? Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado pelo carinho Você Esse público maravilhoso Que está aqui também E vocês Esse programa Foi uma reverência A todos nós Os artistas Mas a gente também Faz uma reverência a você Que nos apoia Que sempre está nos ajudando E reverenciando a gente A gente está aqui reverenciando você também Obrigado, querido É isso Estamos juntos Todos Sophie Charlotte Ai, Serginho Ai, Serginho Foi uma alegria Eu amei Meus parceiros Foi muito astral E agora eu só topo embora Já marcando o próximo Próximo programa Já me convidei Para os próximos Solange Muito obrigado Viu? Muito obrigado Tudo Receber essa energia Me sentir nesse lugar Com você Com todos os meus colegas Rever tantos Tantos amigos Meus mestres Bem-vindíssimo Inarrável O que eu estou sentindo Robson Serginho Muito obrigado Satisfação Muito obrigado A plateia A banda Aos colegas Que delícia estar aqui Eu te admiro Desde sempre Você é uma referência Como comunicador Obrigado E que cara sangue bom Você é muito incrível É verdade Bem-vindo aqui Viu? Próxima vez A gente troca Mas é estratégia A gente fez isso Já para voltar mesmo Exatamente Carmo Talavec Muito obrigado Obrigado Obrigado, Serginho Adorei tudo Obrigado por ter me chamado Justamente para fazer Um programa De uma das coisas Que eu mais gosto Que é música de novela Obrigado Obrigado por você Você é sempre tão gentil Obrigado, querido Tânia Alves Te amo Obrigado, viu Por tudo que você faz Por tudo que vocês fazem Pelo que vocês representam O jeito que vocês entram Na nossa casa E a gente adora Toda vez que vocês Se transformam É barba É cabelo É época É vestido Tá vivo Tá morto Tudo acontece Parabéns para todos vocês Cada um individualmente E todos que já habitaram Vocês também Viu? Viva a dramaturgia Viva o teatro Viva a arte Viva a cultura Viva a plateia Viva a arte Viva a cultura Vamos terminar Outas horas Todo mundo cantando Por favor E a gente E a gente Terminou Se morrer Não posso me acabar Eu vou fazer você Eu vou fazer você chorar Se livrar Ficar correndo atrás de mim Você não vai Você não vai de nada